O que é a Ruffles Monster Burger? Se tem sabor de hambúrguer? Não! Esse nome é porque tem sabor de uva. Uva verde ainda por cima. É claro que tem sabor de hambúrguer. A Ruffles Monster Burger é uma edição limitada e você quer saber se vai acabar logo? Não, não. Fica aí na tua casa esperando. Vai dourar pra sempre, tá? A Ruffles Monster Burger é novidade? Claro que não! A gente disse que é nova porque já tá no mercado faz oito anos! Como é? Se a nova Ruffles Monster Burger tá venda no supermercado? Hum, eu acho que não! Tá venda na lavanderia! Ruffles na lavanderia e na loja de sapato! Chegou a nova Ruffles Xtreme Monster Burger? Oi? Você é crocante como as outras Xtreme? Não! Ela é bem molinha! Quase nada crocante, viu?